Elas se reencontraram e causaram juntas, viu? Ninguém mais, ninguém menos do que Carla Pérez e Sheila Carvalho são flagradas nos bastidores do show de quem? Da Anitta. Da Anitta, meu bem. É, as eternas musas do grupo, é o Tia, porque são musas, né? Se encontraram nesse final de semana, porque a Anitta promoveu um ensaio do bloco de carnaval lá em Salvador, né? E convidou o Xande Harmonia, que é o marido da Carla Pérez, pra animar o público baiano numa participação especial. E nos bastidores, a Carla e a Sheila Carvalho, porque a Sheila Carvalho tava lá pra assistir o show. Elas dançaram muito e improvisaram uma coreografia. Quem estava por lá pôde conferir a energia delas. Que delícia. E viram que elas estão aí em plena forma. As duas estão lindas. Vamos ver? Ah, eu quero. Roda aí, vamos ver, Carlinha e Sheila. Reencontro de milhões. Não, mas peraí, tá passando aqui no telão. Deixa eu olhar mais de perto. Gente, eu não sei se é porque eu tô sem óculos, vocês têm certeza? É a Carla Pérez e a... E a Sheila Carvalho. Não, é a Gretchen essa aí. Não, colhe! Claro que não! Colhe, seu louco! Sheila Carvalho tá com a cara da Gretchen. Colhe do céu, não! Não, é o ângulo. Será? É o filtro? É a luz? Não, é a luz. Eu acho que tinha que dançar o Tchan junto aí, né? Tinha que dançar o Tchan, né? Mas como elas animaram o Brasil e alegraram todo mundo, quanta alegria elas trouxeram, porque que lindas dançando. Eu ainda tô tentando me convencer de que a Carla Carvalho pra mim que é a Gretchen. Bom, também se fosse, não ficava atrás, porque a Gretchen dança muito bem. Dança. Né? Sheila e Carlinha estão maravilhosas. A Gretchen que é a precursora, né? A rainha, a eterna rainha do rebolado. Esse título vai pra Gretchen mesmo. Ah, ninguém tira. Bom, e falando aí nos ex-integrantes do Grupo El Tchan, tem mais um encontro de...